Amadores de rádio e emissão, vanguardeiro da terra e do ar Somos todos amigos e irmãos, inclusivos que habitam além do mar Noite e dia na escuta ficar, aguardando um DX conseguir Na frequência começa a chamar, compreendido o colega pedir Avante R.N.R. de saudar e a bandeira do povo Com a labra e toda ela unida ao bem comum e Deus vive Avante R.N.R. de saudar e a bandeira do povo Com a labra e toda ela unida ao bem comum e Deus vive Atenção, atenção meu amigo, aqui estou para te atender Diga lá o que queres comigo, que te ouço com prazer Somos amadores de rádio, cheios de alma e sangue viril Alcemos nossos corações para amar este grande Brasil Avante R.N.R. de saudar e a bandeira do povo Com a labra e toda ela unida ao bem comum e Deus vive Avante R.N.R. de saudar e a bandeira do povo Com a labra e toda ela unida ao bem comum e Deus vive Avante R.N.R. de saudar e a bandeira do povo Com a labra e toda ela unida ao bem comum e Deus vive Avante R.N.R. de saudar e a bandeira do povo Com a labra e toda ela unida ao bem comum e Deus vive Eu não entendo nada mas vamos lá a ver J.C. Me diga se voce Conseguiu gravar ai Na íntegra, Câmbio